Educadora ZYK 531, ondas médias 1020 kHz ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz Na internet, educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook Em todas as plataformas, sempre ao seu lado Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular Mais um campeão de audiência A Hora do Trabalhador Educadora 533, a Hora do Trabalhador, com apoio medical Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a medical deixa sua vida mais azul E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados Para participar é fácil Você, cliente medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios Acesse 45idadeazul.com.br Para comemorar 45 anos, 45 prêmios Está no ar A Hora do Trabalhador O programa diário da USTL União Sindical dos Trabalhadores de Limeira Seja bem-vindo Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador Hoje é segunda-feira, dia 10 de julho Dia da categoria da alimentação Aqui no programa A Hora do Trabalhador E é por isso, é só por isso E é muito por isso que eu estou aqui com meu companheiro Joselito Inácio Ele que é vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Nas Indústrias da Alimentação de Limeira e de toda a região Joselito veio aqui para a gente bater um papo Sobre um assunto que a gente não pode fugir A gente está até focando em outros assuntos Mas a gente vai fazer especialmente Uma atualização da questão das negociações salariais Da categoria, são diversas negociações Do setor da alimentação e o povo quer saber O trabalhador quer saber O trabalhador está ansioso por saber Como é que andam essas negociações Entre elas Uma que é sempre difícil Este ano bastante difícil Até A negociação com a Ajinomoto Que empresa Onde os trabalhadores decretaram um estado de greve Eles estão em estado de greve E o sindicato orienta Sobre as atitudes O que é esse estado de greve O que fazer nesse estado de greve A gente vai bater um papo com o Joselito Sobre isso A empresa deu uma resposta A respeito do estado de greve E a gente vai falar sobre O que o sindicato orienta Aos trabalhadores da Ajinomoto Porém, Joselito Vamos começar a conversa Sobre o assunto do dia Afinal, a gente mora no Brasil E não em Marte Em Vênus ou Saturno E está todo mundo falando Da denúncia contra O presidente Michel Temer O relator Sérgio Sveiter Deputado Sérgio Sveiter Leu a denúncia Leu posicionamento A denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República Hoje, na sessão da Comissão de Constituição e Justiça Leu a defesa do Temer E divulgou o relatório dele Que é Pela admissibilidade do processo Contra o Temer Quer dizer, aquela acusação de corrupção, Joselito Ela começa a ganhar corpo O relator disse que o Temer Deve sim ser investigado E isso já foi dito na CCJ Comissão de Constituição e Justiça E de hoje até é esperado que quarta-feira Isso será votado Na CCJ Para dar andamento A este processo Muito boa tarde, Joselito Boa tarde, André Boa tarde aos ouvintes Da Hora do Trabalhador É realmente, André O que está mais se falando aí agora Essa Denúncia e a leitura Do Michel Até mesmo aí o próprio advogado É até engraçado, né O advogado dele Falando que ele Apresentou a defesa E falando que ele não Não recebeu nenhum vintém De tudo isso que estão falando, né É meio estranho, né Uma coisa bem Como que eu posso dizer É Nem 500 mil reais Não, nem um vintém Porque nem vintém Acho que nem existe, mano Não tem nada Agora E vem falar que ele não tem nada Que não tem Que é isso E fora Essa debandagem, né Que essas trocas Que eles estão fazendo aí Já começou, né Até a gente estava vendo aí Um pouco aí Antes de Verdadeiro escândalo, né É Troca pra poder ganhar voto Pra poder apoiar ele É uma Olha, verdadeira palhaçada É um verdadeiro É Que zumba Exatamente Exatamente Pra não falar uma outra coisa, né Que está lá naquele Lá em Brasília Comissão de Constituição e Justiça O governo conseguiu A troca De quatro deputados Creio eu que ele tinha dúvida Sobre o voto desses quatro deputados De um total de 66 nessa comissão E quatro foram trocados Deputado Delegado Valdir Do PR São quatro deputados federais Todos do PR O governo vai lá Pressiona o partido O partido muda os caras É E E E esse cara gravou um vídeo Estou Estou visualizando aqui É um vídeo até Seria Cômico Se não fosse trágico Chamando o governo de lixo Né Ele está P da vida Porque ele foi trocado Né Deputado Federal Delegado Valdir Se disse revoltado Por ter sido trocado Declarou que Votaria a favor da denúncia Contra o presidente Michel Temer E acusou o seu partido De vender a sua vaga Ao governo federal Que teria tentado Comprar o seu voto Com emendas Parlamentares Quer dizer São 66 deputados O governo tem dúvidas Sobre alguns Ele vai lá E Convence o partido A trocar Por outros Deputados Melhores Melhores Para ele É brincadeira O cara Desceu o cacete A gente tem aqui Frases fortes A minha vaga Foi vendida Ao governo Joselito Ele acusou O líder do PR Na câmara Deputado José Rocha Do PR Da Bahia De cometer Uma covardia E E E acusa o governo De mandar dinheiro De oferecer dinheiro Para ele mudar Olha É brincadeira isso aqui Isso aqui vai dar rolo Isso aqui vai dar rolo É claro que talvez Não seja analisado Neste momento Mas ele acusa o governo De oferecer Dinheiro De emendas Lógico É um pouquinho mais Sutil Mas dinheiro De emendas Para que ele 3 milhões De reais E depois 5 milhões De reais Em emendas Que o deputado Apresenta E fica lá na gaveta O governo falou Você lembra que você apresentou Isso aqui Vota a nosso favor Vote a favor Do Michel Temer Que a gente libera Para você É brincadeira E agora isso caminha Joselito Lá para a quarta-feira O governo Está com uma margem Bastante Apertada Algumas É E os deputados Estão Estão na muda Estão Estão com dificuldade De falar Seu posicionamento O Estadão Jornal Estado De São Paulo Fez aqui na Na semana passada O final da semana passada Mais precisamente Sexta-feira Um placar Dentro da CCJ Que é onde decide Se o projeto Vai a plenário Ou não São Só falaram 26 deputados Sendo 19 A favor 7 contra Ali são precisos 34 Votos De 66 Quer dizer Se só 26 Falar O Temer Já tomou Esse vareio É hora De comprar Os caras Porque O bicho está pegando Para o homem Com certeza André Para você ver Como que a situação É crítica No nosso país E ela vem Eu vejo assim Vem lá do alto escalão Como você está acabando De falar Sendo comprado Você é trocado Que nem esse Delegado Ele está lá Com certeza Ele ia votar Delegado Valdir Valdir Ele ia votar A favor Disso O que o partido faz Ele tira Esse daí Para pôr Um outro No qual Será beneficiado O Temer Olha para você Ver a situação Que nós estamos Olha para você Ver como que é O nosso país E aí a gente Já tira por base Aqui né A gente volta Aqui agora Falar dos trabalhadores Olha para você ver Se lá É dessa forma Você imagina aqui O que que o patrão Faz Né Com o trabalhador Com o encarregado Chega no encarregado E vamos lá Esse não está bom Troca E vamos Vamos que vamos Então A gente Tem uma Uma visão De que Se funciona Dessa forma Lá em cima Você imagina Aqui para baixo Exatamente E se O governo Está com essa Preocupação Tão grande Com relação A permanecer Quer dizer O mesmo Modus Operandi Ele está usando Com relação A reforma Trabalhista Comprando Abusando E Para o bem A gente viu Um placar Já falei sobre isso Na semana passada E A coisa parece ter Bzicado mesmo Para o Temer Parece ter azedado Porque Nesse Nesta semana Alguns veículos de imprensa Têm colocado Placares Sempre assim De 81 senadores Joselito Eles já Afirmam ter 42 Apenas Eu já falei Esse placar Na semana passada Mas O governo Precisa de no mínimo 41 votos Para aprovar A A reforma Trabalhista Que deve ser Votada Nessa semana Entre amanhã E depois E ele tem Só 42 Está apertado Com certeza Com certeza E eu acredito Eu que Essas Ações Que Nós estamos Fazendo Nas bases Isso está Surtindo muito Efeito Porque O que acontece O político Ele tem medo Ele não tem medo De nada Como já foi falado Aqui A única coisa Que ele tem medo É de não se eleger Novamente E isso Ele corre-se o risco E muito No entanto De não ser eleito Vou fazendo Votando Como Bem você disse Que foi apresentado Aí também Um placar De Muita gente Contra Essa reforma Às vezes Não demonstra De alguma forma Mas aí Na internet Ou De alguma forma Eles estão demonstrando Que estão contra Essa reforma Trabalhista Previdenciária E terceirização Às vezes É difícil Eles fazerem Isso em porta De fábrica Junto lá Porque Aquela pressão Total Mas de alguma Outra forma Tem muitos E muitos Que não concordam Com essas reformas Que estão vindo Para cá O movimento sindical Mobilizado O governo Até apela Não só Comprando os caras Com relação A reforma Trabalhista Mas oferecendo Aqui Um acordo Onde Depois de Aprovada A reforma Do jeito Que está Ele colocaria Vetos Em itens Fundamentais Dentro da reforma Aí que eu falo A burrice E a loucura Despecial A incapacidade De fazer Uma reforma Trabalhista Que se sustente Já se fala De uma chuva De ações judiciais Se ela passar Por exemplo A jornada De 12 por 36 Generalizada Para todas as categorias O governo promete tirar Por que propôs Então Promete tirar A participação Sindical A exclusão Da participação Sindical Em negociações Coletivas E a proibição De gestantes E lactantes Em locais Insalubres A gente já falou Sobre isso O governo Promete tirar Promete manter O sindicato Negociando E promete Proibir grávidas Nesses locais Então promete As coisas Até a questão Da contribuição Sindical Eles vêm Com propostas De manter Para tentar Seduzir Parte Do movimento Sindical Porém Eu acho Que os Nobres Senadores Estão Prestes A dar uma surra Nesse governo Pelo jeito Aqui o placar O placar Está ruim E esse E tem uma coisa A ver com outra O processo De cassação Vamos chamar Assim Que ainda não é Mas ele Influi Ele abala O Temer Agora O relatório Vai ser votado Até quarta-feira Durante essa semana Vai para o plenário O plenário São precisos Para aprovação Dois terços Dois terços Do Do total Que seriam 342 Votos Aí eu acho Que o governo Está mais tranquilo Mas passando Isso E indo Para o STF O Temer Já se afasta Por seis meses Que nem a Dilma Exatamente E pelo que Eu estava dando Uma olhada O Maia Ele quer No mínimo Por ser Tratado Um assunto Bem Grave Eu ouvi Ele Lendo Ele queria No mínimo 450 Parlamentares Para participar Disso aí É o mínimo Que ele estava Exigindo Até o próprio Temer Estava Exatamente Para dar Corno Forçando Para ele Para que ele Fizesse Para ser rápido Para poder livrá-lo O mais rápido possível E parece que Até os próprios Aliados Já estão Batendo a cabeça Tanto que O PSDB Eu acho que Ele tem que Tomar uma posição E sair de cima Do muro Ou você Ou você fica Ou você sai De uma vez Não fica Com essa Entendeu Eu acho que O pessoal Aqui é do PSDB Eu acho que Deveria Falar Ou você Afunda Com esse Sim Com esse Caboclo aí Ou você Sai fora Meu amigo Sai fora Porque vai ser Melhor aí Vai ser muito Melhor Porque essa situação De você ficar Naquela Ah eu vou Não vou Ah eu não sei o que Fernando Henrique Diz que não vai ter Reunião nenhuma Com o Temer Ele está indo Viajar E não tem Nada de reunião O pessoal está Meio que Abandonando ele Só que não tem Ninguém tem Uma posição firme De bater a mão na mesa E falar Não nós estamos fora Nós não queremos Mais mexer com isso Nós não queremos Se sujar Com você Temer Machos Exatamente Também do ponto de vista Político Foram machos Para apoiar a reforma Até o fim Até exigi-la E até Afiançá-la Num certo sentido Que sejam machos Também Para Apresentar um Posicionamento Digno Nesse momento Você campanha Nosso programa Live Ao vivo Que nem uma televisão Pelo nosso Facebook Do programa Hora do Trabalhador Você vai lá ver O Joselito E eu Conversando Ao vivo É só digitar lá Programa Hora do Trabalhador Para fazê-lo Você participa aqui Pelo WhatsApp 992-2251-24 992-2251-24 Ou pelo telefone 2113-5020 O telefone Da educadora E o zap Da educadora Também Joselito Vamos deixar o Temer Se estrepar Sozinho E vamos Nós Vamos abandonar Ele Vamos Nós vamos Abandonar O coitado Deixa ele lá Vamos falar aqui Do sindicato É Nós temos uma questão Relativa A Aginomoto Aginomoto É o setor de doces E conservas Da Aginomoto Isso As negociações Ficaram truncadas O sindicato Organizou uma assembleia E os trabalhadores Decidiram Decretar um estado De greve Um estado De greve Na semana Do dia 30 Então O que é o estado De greve Após 72 horas A categoria Pode parar A qualquer momento Então passou As 72 horas A categoria Pode parar A qualquer momento Se a Aginomoto Permanecer Nessa dificuldade De negociação Porém A Aginomoto Ofereceu Um aumento Um Antecipou Um reajuste Que seria A recuperação Da inflação Já nos salários Próximos Salários Qual que é a orientação Do sindicato A respeito disso Que foi oferecido Estamos em greve Permanecemos Estamos em estado De greve Permanecemos Em estado De greve Vai ter greve Não vai Qual que é a postura Que o sindicato Indica aos trabalhadores Da Aginomoto Bom André Nessa questão Nós que nem você Bem disse Nós estamos aí Decretou Foi decretado lá Junto aos trabalhadores Do estado De greve E até por Esse Decreto Vamos dizer assim Que os trabalhadores Essa posição Que os trabalhadores Tomaram A Aginomoto Sentiu Meio que Aquela situação Os trabalhadores Realmente não estão Contentes Por isso Que eles vieram Até A oferecer Vai ser pago No dia 20 Mandaram um ofício Para o sindicato Informando Que eles iam Estar fazendo Antecipação Da inflação Que seria os 4% Que até então Nem isso tinha Deixar bem claro Aqui que não tinha Nem os 4% Que não foi Na mesa de negociações No entanto Que nós estamos aí Aguardando Uma reunião Com o presidente Da federação Ele ficou de marcar Mais uma reunião Até Com o pessoal A bancada patronal Do setor De doces E conservas Para poder ter Mais uma negociação Para ver Qual o andamento O que vai ser feito Mas assim Até a última Reunião nossa Não tinha Não tinha Inflação ainda Não tinha sido Dada a inflação Era simplesmente Uma questão De conversa E o que acontece Nessa situação Agora A gente Nós também O presidente O júnior Ele encaminhou Também um ofício E hoje Nós fizemos Uma Levamos um informativo Lá Referente A essa questão Dessa antecipação Sobre o salário E a gente pede Também Nessa questão Para que os trabalhadores Continuem se mobilizados Porque Tudo bem Isso A empresa vai fazer Uma antecipação A gente sabe Como que é Depois que caiu Lá na folha Do pagamento Às vezes é um É um É um Ah mas já veio É só isso mesmo Não vai ter Não dá para fazer mais nada Não Não é que não dá para fazer mais nada A gente está brigando E vamos Nós vamos continuar brigando Por um Porque tem outras coisas ali Que a gente pode estar avançando Da mesma forma Que a gente avançou Os trabalhadores Nessa Decretação De estado de greve Já avançou No entanto Que a Ginomotos Está fazendo Uma antecipação Dos 4% Entendeu E a gente também Quer avançar Em outros pontos Ali Como cartão Alimentação E vários outros pontos Que a gente pode Que a gente quer Ter um Um aumento Ali Quer ter um Um avanço Também Não simplesmente Só Nessa situação Então a gente Então a gente tem que Estar mobilizado Ainda Continuar mobilizado É uma questão Que nem você falou A partir Foi 72 horas Deu na sexta-feira Nós estamos assim Aguardando alguns Alguns pontos aí Nessa Até A questão aí De Dessa Negociação Que estão 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 Para ser marcada Em São Paulo Para a gente ver O que a gente pode avançar Mais ou alguma Mais ou não Para poder realmente Tomar uma decisão Ali Porque a grande A grande questão É o que A greve em si É você ter que Estar com Praticamente aí 70% ou 80% Dos trabalhadores Conscientes De parar Às vezes você Ah mas aí Sempre Tem aquela situação De pô Você vai fazer uma greve Ela é Ela é ruim Para todos Para todos Não só simplesmente Para a empresa Para todo mundo Então a gente tem que Estar consciente De que Da situação em si E continuar assim Mobilizado Para que não é Só simplesmente Essa antecipação feita E a gente já vai Ficar tudo bem Tem mais coisas Mais itens Tem mais itens Tem mais coisas Que a gente tem que avançar ali Entendeu Porque você fala 4% hoje Você pegar um Vale 4% em cima De um vale De um cartão alimentação Dá Dá Praticamente aí 5 10 Nem 10 reais Não chega Então acho que Uma inflação Que hoje André Quando a inflação Ano passado A inflação estava alta As empresas Alegaram Pô Uma inflação alta A gente não estava Contando com isso Hoje a inflação está baixa Estava ouvindo aí Que tem Até Como que fala Deflação Exatamente Deflação Então Como que aí não tem A inflação alta Não dá para dar aumento Não dá para dar nem inflação Quando a inflação está baixa Não dá para dar um aumento real Quando que vai dar para dar um aumento? Quando que a gente Nós trabalhadores Vamos ter um aumento Significativo Eu acho que aí É uma coisa assim É bem complicado Você está vendo Ah, mas é crise É isso Sempre argumentos Meio que E você vê algumas empresas Que crescem Que compram Outras Outras unidades Que fazem É A adquisição De várias outras coisas E a hora que chega Para você dar um aumento Aí Para o trabalhador Para aquele que produz A riqueza Para aquele que Ajuda Que faz com que Essa empresa cresça Aí a empresa Não tem condições É E é bem É bem isso mesmo A importância De estar todo mundo Mobilizado E atento E não aceitar Pouca coisa A empresa Na verdade Com isso É um movimento Justo por parte dela Sim, claro Desmobilizar Mas o trabalhador Precisa entender Que se a moda pega A qualquer momento A empresa pode Desmobilizar E fazer perder O valor Desse grande momento Promovido pelo sindicato Esse estado de greve Que funcionou Funcionou Num sentido De estabelecer Para a empresa Que Aqui não Aqui Os trabalhadores Querem mais Querem mais Por outro lado Ainda não é greve Companheiros Ainda não Está Não está próximo De uma greve Ainda Apenas para Para situar Os companheiros Os trabalhadores Os empregados Da Dinomoto No que está rolando Às vezes tem um Que pega A conversa pelo meio Não estamos em greve Não estamos Na iminência De uma greve Não é uma coisa assim É um momento De mobilização Onde a greve Não é descartada Não, não Não é descartada Que nem a gente fala A gente tem até Após 72 horas Nós podemos Estar indo lá E paralisando A empresa A qualquer momento Mas assim Estamos com os pés No chão Tentando Até mesmo Em conversa Em reuniões Para tentar avançar Para não poder Estar parando Realmente Dando uma Brecada Nas atividades Mas assim A gente Como você bem disse Não é greve Às vezes É Mas e aí Vocês vão parar Quando aqui Nós temos que primeiro Ter a consciência Primeiro é a consciência Do próprio trabalhador Que se ele realmente Aceitar Tudo que vende Pela empresa E ficar por isso mesmo Aí a gente não consegue Porque é aquela O que hoje Antigamente até Dava para fazer Eu participei Pouco Mas assim Você botava Um batalhão de gente Lá na frente da empresa E ninguém entrava Aí era um Arranca-raba Hoje não Hoje você vai Você até consegue Levar um pessoal Você consegue Levar um pessoal Dar uma travada Mas aí Vem Ter dito proibitório Vem um monte de coisa Que você Tá aí Acaba Mas assim A gente consegue Até fazer alguma coisa Mas temos que ter Os pés no chão E contar Realmente Com os trabalhadores Tem que ter O trabalhador junto Deixa eu mandar Um abraço Para o Maurício Da associação Dos aposentados Ô Maurício Um abraço Para você também Mandando um abraço Para você também Joselito E a todos Os companheiros Da categoria Da alimentação E tem uma postagem Aqui rapaz A gente já Alcançou 4.259 pessoas A postagem Anterior Curta o Facebook Do Sindicato É o Estial S-T-I-A-L Curta esse Facebook Você curtindo Você vai receber As novidades As informações Do sindicato Informações Do seu interesse Informações Da sua categoria Se você Olhar Nesse Facebook Você tem A postagem Da Ginomoto A informação Referente A Ginomoto Que nós citamos Agora há pouco E a questão A vitória Joselito Na justiça Do sindicato A respeito Daquele trabalhador Que adquiriu Um problema Nas costas Trabalhando Na usina Iracema Trabalhando No laboratório E na manutenção De caldeira O cara adquiriu Aos 25 anos Um problema Nas costas Foi demitido Foi demitido Pela usina Procurou O sindicato O sindicato Reintegrou Porque não é assim Que faz Ele adquiriu Uma doença Referente A uma rotina Onde ele carregava 120 baldes De 20 quilos De cana picada Isso Lá no laboratório E no setor Das caldeiras Ele ficava Confinado Que se diz E fica fechado Dentro de uma caldeira Para fazer a manutenção Quer dizer A empresa tem todo o direito De dizer Que não foi doença Do trabalho Não identificou O nexo Causal Que se fala Quer dizer A causa Da doença É o trabalho Mas por outro lado O sindicato Tem todo o direito De entrar na justiça E contestar Isso Foi o que foi feito Parabéns Muito obrigado André E nós estamos Realmente para isso Batalhando E lutando Para que os trabalhadores Não se fiquem A mercê E a Deus dará E com essa informação A gente vai chegando Uma informação Parabéns ao Joselito E ao sindicato A gente já tinha falado Sobre esse assunto No sábado Mas nunca É demais Divulgar esse tipo De informação A gente vai ficando Por aqui Mais um programa Hora Do trabalhador Valeu pela presença Segunda-feira É dia da alimentação Do estial Aqui No nosso programa Obrigado André Muito obrigado A gente vai ter A gente vai chegando A gente vai chegando Só mais uma informação Ao pessoal aí do suco Nós na quarta-feira Aqui principalmente O pessoal da dola Na quarta-feira Nós temos aí Uma reunião lá Em São Paulo Na federação E provavelmente Na segunda Traremos alguma novidade Alguma coisa Referente à negociação Do setor Da categoria do suco Principalmente Os trabalhadores Da empresa dola Aqui em Nimeira Beleza Valeu gente O programa Hora do Trabalhador Volta amanhã Às cinco e meia Da tarde Sempre com patrocínio Medical Tchau Como o tempo passa Já são quarenta e cinco Primaveras Que é medical Deixa sua vida Mais azul E para comemorar Serão sorteados Quarenta e cinco Prêmios entre os conveniados Para participar é fácil Primaveras Primaveras